Mais de um milhão de canadenses ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira após uma tempestade de gelo na região leste do país, que derrubou árvores e danificou linhas de energia. O Ministério do Meio Ambiente emitiu uma alerta de chuva congelante para a província de Quebec. As autoridades afirmaram que o acúmulo de gelo era forte o suficiente em alguns lugares para arrancar árvores inteiras. Durante a madrugada, mais de um milhão de clientes da operadora Hidro-Quebec estavam sem energia elétrica, informou a empresa. Ainda de acordo com a companhia, os cortes foram provocados principalmente pelo peso do gelo, que quebrou galhos e árvores e fez com que entrassem em contato com linhas de energia. Em Montreal, quase meio milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica. Na província vizinha de Ontário, mais de 100 mil clientes foram afetados. Porque na província vizinha de Ontário, mais de 200 mil clientes foram afetados. O que é isso?